Por causa da palavra do Senhor, que arde quando chega ao coração. Todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre a gente. E a língua é o que a gente tem de nós. Somos a infância missionária, amigos, mensageiros do amor. Nosso jeito de ser e de viver, vem da vida e da palavra do Senhor. Nosso jeito de ser e de viver, vem da vida e da palavra do Senhor. Vem você também, vai levar a palavra de Jesus. Ele ama a infância missionária, Ele é o caminho, a verdade, vida e luz. Vem você também, vai levar a palavra de Jesus. Ele ama a infância missionária, Ele é o caminho, a verdade, vida e luz. A vida que nós temos vem de Deus, é o batismo que nos une em comunhão. Nossa fé vai ser vivida de verdade. Nossa fé vai ser vivida de verdade. Nossa fé vai ser vivida de verdade. Nossa fé vai ser vivida de verdade.